Aparecer a direção, Joelson, Magdalena, também o apoio da Riva, porque assim, eu sou um indivíduo totalmente sedentário, não estou acima do peso, a frase viagem não é comigo, mas olha, eu estou adorando ver os lugares com a maior emoção, sabe, onde acontecer e onde vai acontecer, e também é bom ver onde, que Jesus está em todos os lugares e por onde ele passou, é muito emocionante, gente, e eu só tenho a agradecer ao Senhor, obrigado, gente. Obrigado para a testemunha, que dá muita força.